Oi turminha do primeiro ano, bom dia. Seja bem-vindo a nossa aula de Geografia. Hoje, segunda, hoje, terça-feira, né, desculpa aí, terça-feira, dia 20 de outubro de 2020, certo? Hoje, nós vamos pegar o nosso livro, na página 178, volume 3. No nosso livro, na página 178, nós temos um texto hoje, com o tema, né, utilizando pontos de referência para o deslocamento espaciais. Esse é o nosso título da nossa aula de hoje, certo? Os pontos de referência, as direções optas como base da posição de nosso corpo, e as representações do nosso espaço, plantas e mapa. Contribui para melhor, para melhorar nosso conhecimento sobre o lugar onde vivemos. No nosso íncone de olho no local. Conhecendo minha escola. Nessa atividade, o professor vai guiar você em um caminho pela escola. Ele vai apresentar os principais espaços que existem em sua escola. Leve um caderno e um lápis durante a caminhada e anote os elementos que mais chamaram a sua atenção. As posições e as referências espaciais nesses elementos. De volta à sala de aula, produzam um mapa que represente toda a parte da escola que você visitou. A folha para o mapa está disponível na página 45 do material de apoio. Criança, nessa atividade, vocês não estão aqui na escola para fazer esse percurso, né? Dentro da escola. Mas vocês podem imaginar, que vocês já conhecem, né? Vocês passaram tempo aqui na escola, vocês já sabem como é cada espaço. E no início do ano, quando iniciou as aulas, vocês lembram que a tia Jaqueline levou vocês para dar uma visita, para conhecer o espaço da escola. Então, tentem lembrar aí o que é que vocês... Cada local que vocês passaram, vocês vão fazendo aí a lembrança de vocês para poder registrar nessa folha do nosso manual, no nosso material de apoio. No nosso material de apoio, tem uma folha branquinha, que vocês vão fazer esse desenho, certo? Vocês vão procurar colocar todo o desenho de vocês nessa folha. Isso. É a página 45, ó. Página 45. E aqui vocês vão colocar o nome de vocês e vão desenhar o que vocês se lembram. Cada parte da escola que você lembra, você vai colocar aqui. Quando você ia para a sala de aula, quando você ia para o recreio, qual era o cantinho, qual era o espaço que vocês estavam vendo nesse momento. Então, tentem lembrar e aí vocês vão fazer o desenho aqui nessa folha, certo? Que é a página 45, tá bom? Tenho certeza que vocês se lembram de todo o espaço da escola. Vocês não esqueceram. Então, dando continuidade à nossa leitura, ao longo de sua vida, você vai conhecer lugares e por isso é importante saber, reconhecer as características e as referências espaciais para se localizar e se orientar com precisão. Referências espaciais. Como direita e esquerda, em cima e embaixo, à frente e atrás, fora e dentro, são muito utilizadas quando queremos indicar caminhos e direções a seres seguida. Agora, observando aí a nossa imagem, né? Que vocês estão vendo. Tem crianças. Essas crianças estão aí com as mochilas. Tem uma pessoa falando, né? Para eles. Isso mesmo. Agora, nós vamos para a nossa página 179. com o inco e o limão na massa. Exercício 1. Observe a posição da bola na cena a seguir. Vocês estão vendo aí que tem duas crianças e um objeto que é a bola. O nome do menino é Ricardo e o nome da menina é Sara. Então, vamos ver o que nós vamos fazer nessa atividade. A bola está mais perto de qual personagem? Marque X na resposta correta. Então, a bola está mais perto de quem? Do Ricardo ou da Sara? Isso. Ouvi daqui vocês falando. Da Sara. Isso mesmo. exercício 2. Observe aí as imagens de escolas a seguir. Aí nós temos duas escolas. Ó, imagem número 1 dessa escola. Imagem número 2. Outra escola. Circule-as. Afirmativa corretas. Letra A. As duas escolas são iguais? Sim ou não? Não, né? Então, ela não é uma afirmativa correta. Então, nós não vamos marcar. As escolas são de tamanhos diferentes? Sim, as escolas são de tamanhos diferentes. Então, nós devemos o quê? Marcar essa opção. Letrinha B. Letra C. As duas escolas foram feitas com o mesmo material? Sim. Letra D. A escola 2. Possui dois pavimentos? Nós já estudamos pavimentos. Lembra? Pavimentos são esses andares que tem na escola. E aí, ela é de pavimento? A 2? Ela está aqui, ó. Aqui o terro, né? E está aqui os pavimentos, né? Esses são pavimentos, são os andares. Então, essa afirmativa, ela é correta. Ela tem dois pavimentos. Então, a resposta seria letra B e a letra D. Agora, crianças, nós vamos para nossas fichas, tá? Vocês pegam o caderno de fichas, atividades, certo? Na página 111 para a correção, 109 para a correção. Certo? Vamos lá. Vamos fazer essa correção na página 109. A ilustração a seguir representar um mercado. Olha aí esse mercado. Observe bem essa imagem. O que é que tem nessa imagem? exercício 1. Imagina que você vai fazer compra nesse local, nesse lugar e deve comprar o que está relacionado na lista a seguir. Então, vocês vão fazer compra. O que é que nós vamos comprar? Tudo que está nessa lista de compras. Nós vamos aqui no supermercado fazer essa compra, tá? Deixa eu dizer para vocês o que é que nós vamos comprar. 12 bananas, uma salsicha, um litro de leite, três cenouras, um pimentão vermelho, seis limões, seis bifes e quatro pães. É muita coisa, né? E aí nós vamos fazer o que? Trace na ilustração o caminho que você deverá percorrer para que possa pegar todos os produtos no menor tempo possível. Então, como era que vocês, como foi que vocês fizeram, né? Vamos ver se vocês fazem o tempo menor. Então, vamos pegar aqui o carrinho, vamos vir para cá, né? Vamos passar aqui, e vir para cá, depois nós vamos para cá, pega a cenoura, volta e vem para o caixa para poder ir para casa. Ok? Esse é o caminho que vocês deveriam ter feito. Vamos agora para nossa página 110. páginas 110. Circule apenas o nome dos produtos que aparecem na sua lista de compras. Então, vocês lembram o que foi que apareceu lá? Vamos circular? Vamos circular? 11, 12, 11, 15, Pronto. Essas palavras foram as palavras que estavam na nossa lista de compras. Exercício 3 De acordo com a posição dos produtos E Utilizados As palavras do quadro a seguir Complete as frases corretamente Então aí nesse retângulo Tem essas palavras Entre, perto, distante e esquerda Vamos completar as frases Letra A As pizzas estão localizadas A Esquerda A esquerda dos pães Os pimentões estão localizados A Estão localizados entre Os tomates e as cenouras Letra C Os queijos estão Perto Do caixa As salsichas estão o que? Distantes Dos pães Então essas seriam as nossas Respostas Agora nós vamos Para a ficha 111 e 112 Coloque o nome de vocês completo E a data de hoje Que é 20 do 10 A representação a seguir É da posição central Da cidade Onde estão as moradias De João e Ana Além de outras construções Além de outras construções Essa representação Vai servir para você realizar as próximas atividades Exercício 1 Observe com atenção A representação a seguir Para identificar os locais numerados Então aí Vocês estão vendo A localização Está aqui o João João Está aqui a Ana Do lado está 1 Estádio de futebol 2 O hospital 3 A escola 4 Praça central 5 Casa de João 6 Casa de Ana 7 Conjunto residencial 8 8 Supermercado E 9 Restaurante Então vamos ver O que é que nós temos que fazer Agora que você já Identificou as construções No mapa Faça o que é pedido Observe o caminho Que João faz Até a escola Vocês estão vendo aí O caminho dele Observe o caminho Que Ana faz Até a escola Olha aí O caminho da Ana O caminho da Ana Está aqui de verde Né O caminho da Ana Ela vem E o vermelho É o do João Vamos para a página 112 Marque com X As palavras que completam Corretamente as frases De acordo com a posição Dos elementos No mapa Da página anterior Letra A Letra A A casa de João Está posicionada A casa de Ana Então a casa do João Está perto Ou longe Da casa de Ana O que é que vocês acham Isso mesmo Está longe Longe da casa de Ana Letra B O conjunto residencial Está localizado Próximo Ao estádio de futebol Ou ao restaurante O que é que vocês Acham Ok Qual é a resposta correta Isso mesmo Está ao estádio Letra C Para nós Deslocarmos Da casa de João Até A Diana Passamos Em frente O que é que nós Passamos em frente De que? Lembra lá na nossa imagem Ao supermercado Ou Ao restaurante Ao supermercado Letra D A casa de Está localizado Mais perto Do restaurante Então a casa de quem? Era da Ana Ou do João Que está mais perto Isso mesmo É o do João Que está localizado Mais perto Agora nós vamos Para a letra E A escola está localizada Mais perto Da praça Ou do estádio Do futebol Isso mesmo Vocês tem que colocar o que? Da praça Vamos para a letra F Para chegar A escola Ana precisa Contornar A O que é que ela precisa Contornar? A praça Ou a casa de João? Isso mesmo Praça Letra G O estacionamento Está localizado Atrás Ou ao lado Da escola? Muito bem Criança Atrás E aí nós finalizamos A nossa página 112 Espero vocês Na nossa próxima aula De geografia Alguma dúvida Manda um whatsapp Para a professora Jaqueline E para a professora Aline Tchau